A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Caixa Econômica Federal começa nesta quinta-feira, 28 de julho, a realizar o pagamento de rendimento do Programa de Integração Social, o PIS, e também o abono salarial relativo ao ano base 2015. Os valores pagos aos trabalhadores em 2015 sofreu reajuste na base de cálculo conforme a Lei nº 13.134. O pagamento será realizado conforme a data de nascimento do trabalhador. O calendário está disponível para consulta através do site www.caixa.gov.br na guia Benefícios e Programas.